Oi, pessoal! Olá! Gente, eu fiz uma maluquice hoje, vocês leram? Avisei que a aula ia ser às 5, mas avisei no grupo inglês, olha só! Nem me dei conta, achei que estava todo mundo sabendo. Vocês têm que acompanhar os dois canais, acho, viu? Porque eu sou bem doida com isso. Toda vez eu faço confusão. Bom, boa tarde para todos. A aula de hoje eu liberei para geral, está aberta, só que só membro que pode comentar. Assim, os membros são os alunos e os fãs especiais, assim fica mais fácil de eu me comunicar com eles, tá? O pessoal que não é membro do canal, que só acompanha, que só segue ou que não segue, ou que está aqui hoje por acaso, pode assistir a aula todinha, mas não tem como comentar. Porque aí, senão fica muita gente falando só oi, perguntando outras coisas, outros assuntos, e aí fica muita confusão, não consigo dar aula direito. Ok? Hoje a gente vai fazer, vamos terminar a Lara Croft, deixa eu pegar ela aqui, colocar ela para cá. Oi, tudo bom? Evilásio. Deixa eu chegar mais um pouquinho para longe. Ela já está prontinha, só falta o cabelo. Eu coloquei uma massinha aqui, que só que eu estava testando como esse está molinho aqui. E eu já fiz algumas coisinhas do cabelo, já deixei meio que preparada a aula, porque senão ia demorar muito, a gente não ia conseguir. Nem sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, eu queria terminar, mas não sei se vou conseguir. Quem ainda não é membro do canal, é só assinar, entrar como aluno, para assistir essa aula completa, desde o princípio, inclusive ensinei a fazer o crânio de resina que está por dentro, ensinei a fazer o crânio em massa, depois a gente fez em resina, a gente fez a estrutura, fizemos tudo, o retrato da Angelina. Então, se vocês estiverem interessados em fazer a aula, basta entrar como membro. É um valor bem acessível, não me lembro agora quanto é, mas é um valor super acessível, acho que é 20 e pouco por mês, 20 e alguma coisa, 29 talvez por mês, não me lembro. E vocês acessam não só essas aulas, como tudo que tem só para aluno, que já passou, que eu já dei, e os futuros, está tudo incluído, tudo junto. As aulas ficam gravadas, e eu não vou deletar nunca. A hora que vocês entrarem, vocês podem assistir tudo, está tudo aqui no canal. E hoje, a gente vai fazer a trança. R$ 29,99, o Vilásio falou aí. É bem baratinho, e a gente tem uma aula, uma vez por semana tem essa live, que eu dou a aula, e a aula fica gravada, os alunos podem assistir depois, e acompanhar depois. Ok? Gente, oi Mariana, bom 2020 para você também. Compartilhe o link, por favor, nos canais que vocês conhecem, convidem os amigos, que hoje a aula está aberta para todo mundo, até porque tem muita gente que não sabe que eu estou dando essa aula aqui no YouTube, que eu estou recebendo ainda e-mail, perguntando sobre DVD e tal. Eu não tenho mais DVD, eu liberei os DVDs que eu consegui aqui no canal, para fã especial ou para aluno. Está liberado aqui no canal também, os DVDs antigos em biscuit, eu não vendo mais DVD. E eu dou essas aulas agora aqui no canal, que é uma vez por semana, ao vivo, e a aula fica gravada. Ok? Bom, vamos começar aqui hoje a fazer a trança, né? É uma trança embutida que a Lara Croft tem. E eu comecei aqui, deixa eu tirar esse chá daqui, fui fazer um chá de canela, peguei um pacote errado, fiz um chá de limão que eu detesto, tem gosto de produto de limpeza. Isso aqui é o que eu comecei a fazer, tá? Eu vou mostrar como, é bem simples, na verdade, é uma trança, mas eu quero que ela fique para cima, quero que ela fique como se estivesse voando. Então, eu quis colocar um suporte nela, para ela ficar mais forte. A polimer clay, ela não é tão forte quanto o biscuit, o biscuit é mais, é mais difícil de quebrar. Mas ainda assim, mesmo com o biscuit, eu gosto de botar o arame, para ficar ainda mais forte, porque, muitas vezes, eu tenho que enviar as coisas pelo correio, aí eu não fico na paranoia que vai quebrar, eu gosto de fazer as coisas bem fortes, tá? Aqui é o arame que eu usei, foi esse de alumínio, deixa eu mostrar para vocês, eu peguei um não muito grosso, não sei se tem aqui a medida, acho que não tem. Não, não tem a medida aqui. Mas, enfim, dá para ver aqui que ele não é muito grosso, mas também não é o mais fininho de todos. E ele é muito molinho, ó, eu faço o que eu quiser com ele, porque ele é de alumínio, tá? E é muito molinho, muito macio, mas, mesmo assim, ele dá estrutura. Então, eu peguei três pedacinhos de arame, desse aqui, medi o tamanho que eu queria lá, a trancinha, né? É um, essa aqui é uma caricatura cartoon, então não tem proporção correta, não tem que ficar medindo correto. Eu fiz um tranção aqui, e, botei lá, fui de olho mesmo, não fiz medida assim, cortei um pedacinho, deixa eu cortar, aqui só para mostrar, ai, esse arame corta até com tesoura, tá vendo? Ele é bem macio. E eu peguei a fita floral, pois é, não tem aqui a espessura do arame, não tem escrito. Esse rolo veio, não veio, devia ter um adesivo aqui, mas já não tem mais, já está acabando, esse rolo é antigo, mas não tem que ser exato, né? Depende também da espessura que você quer que fique a trança. Se você usar um arame mais grosso, ele é um pouquinho mais difícil de mexer também, mas ainda é fácil, o de alumínio é sempre fácil. A única diferença é que a trança vai ficar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, dependendo da espessura que você usar. Mas também a gente vai colocar massa em volta, então nem isso faz muita diferença. Então qualquer espessura que você se sentir confortável para usar, tá bom, não tem muita regra. Eu vou enrolar a fita floral aqui, branca, tá? Eu sempre enrolo fita floral nos meus arames. Eu gosto da branca porque ela não faz sombra na minha massa, depois se a massa ficar um pouquinho transparente. Fita floral, gente, essa fitinha que vende em loja de fazer arranjo de flor, que geralmente é verde, sabe? Ela é muito facinha de enrolar porque ela estica, ela tem uma certa elasticidade, e ela ainda tem uma colinha, ela não é, ela não gruda completamente, mas ela tem uma colinha. Então é muito mais fácil trabalhar com o arame enrolado nela do que o arame liso, porque o arame liso na hora que você põe a massa fica escorregando, sabe? Fica saindo da posição, é horrível. Depois que eu fiz, peguei três negocinhos desse, eu transei normal. Peguei e fiz uma trança mesmo. Não preciso fazer, né? Todo mundo só vai fazer trança. Fui trançando o arame e ficou assim, ó. Aqui já está todo sujo porque eu estava com massa, mas, está vendo? Uma trança de arame, ó, normal, trançado, com três pedacinhos de arame, tá? Precisa fazer três e trançar? Querem que faça ou não precisa? Acho que não precisa, né? Hein? Estou esperando vocês falarem. Querem que eu faça três ou não precisa? Uai, cadê o povo? Será que eu não estou vendo? Peraí. Oi, Regina! Agora que eu vi o da Regina. Não precisa, né? Então, tá. Então, aí eu fiz a trancinha de arame. Aqui no acabamento dessa pontinha, eu tentei colocar o mais fininho possível para fazer o... A pontinha aqui do cabelo, né? Nem ficou tão fino assim. Aqui não tem arame na pontinha, pontinha não tem arame. Porque senão ia ficar grosso demais com o três. De repente, deixa só um, sabe? Saindo também. Aí, eu peguei a massa marrom. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Eu deixei para continuar aqui com vocês. Deixa eu chegar um zoomzão aqui. Isso, gente, é... Por que eu botei o arame? Eu poderia só colocar só um arame aqui dentro. Fazer esse desenho da trança de cabeça é muito difícil. Eu até tentei, mas não fica tão legal, sabe? Você tendo os três arames aqui, é só a gente ir copiando a posição do arame e fica muito mais fácil. Fica muito mais realista a trancinha. Quem conseguir só modelar essa trança direto num arame, vai tranquilo e faz. Eu acho mais difícil, acho mais complicado, acho mais fácil fazer assim. E também com três a trança vai ficar mais forte, porque esse arame é muito macio. Então, o que eu fiz aqui? Peguei uma massinha e fui de porçãozinha por porçãozinha. Fui... Porção? Poção. Peguei aqui a massinha. Coloquei ali acompanhando, como se eu fosse forrar só esse pedacinho do arame agora. Coloquei ali, ó. E aí, com a minha ferramenta de dentista, eu meio que apertei, assim, para fingir que está vindo ali debaixo desse cabelinho. Vim aqui, ó, acompanhando. Aí, vem aqui por trás, que esse arame vem para trás, está vendo? Ali. Faz a mesma coisa. E eu vou enfiar ele por baixo desse arame que está vindo aqui, ó. Enfiar por baixo não, né? Eu vou arrancar a massinha e fingir que ele está vindo por baixo. Só apertando, assim. Tá? E aí, aqui, eu ainda marquei um pouquinho os cabelinhos, que também não precisa, depende do estilo que você está fazendo, pode deixar liso. Marquei só um pouquinho. E fiz isso daqui de baixo até aqui. Por isso que eu já deixei meio que pronto, porque demora um pouquinho, né? Ficar fazendo todas essas etapas. Vou fazer mais um aqui. E eu, na verdade, eu só preciso fazer na trancinha a parte que fica solta da cabeça. Porque esse aqui, talvez, até seja a parte da que está embutida, né? Então, já tem que... Na verdade, ao invés dele ir para trás, ele vai para a cabeça. Mas não tem problema, porque a gente pode colocar uma massa por cima depois. Tá? Ó, vou apertar como se estivesse vindo ali de baixo. Arranco esse pedacinho aqui. Ó, e passo... Para cá. E... Aperto ali como se eu estivesse vindo ali de baixo. Bom, eu acho bem mais fácil fazer a trancinha assim. E ela fica com o arame, fica com mais suporte, fica mais forte, mais difícil de quebrar. Quem preferir fazer com o biscuit também, fazer a massa em polímer... A boneca em polímer e o cabelo em biscuit é possível. Só que você não pode botar no forno novamente. Então, a sua boneca tem que estar já toda queimada, toda pronta, e você deixa o cabelo por último. Também pode. O único problema... Oi, oi maravilhas do biscuit. Não sei seu nome. O único problema de fazer isso, de fazer o cabelo em biscuit, é que se, por exemplo, a boneca quebrar, ou qualquer coisa assim, se você quiser consertar, fica bem mais difícil o conserto, porque você não tem como colocar a boneca no forno, com o cabelo em biscuit. Apesar que, uma vez eu tentei experimentar o biscuit para ver se ele aguentava o forno a 130, e ele aguentou. E nada aconteceu. Tá? Só que, eu nunca testei ele no polímer, para ver se ia rachar em cima de outra massa. Então, quem quiser testar aí. Ó, tá? Aí fica... Eu acho bem facinho fazer a trança assim. E aqui a marquinha do cabelo, eu nem estou fazendo assim grandes coisas. Se quiser depois dar uma pincelada, também pode. Ó, assim. Agora, na verdade, essa aqui é a parte de trás, porque eu vou pegar, deixa eu... Gente, o meu estúdio está uma bagunça. Eu estava com quatro crianças aqui hoje de manhã. Hoje as crianças não tiveram aula. Foi PD Day, como é que é o nome? PD Day... Conselho de classe. E aí recebi amiguinhos, porque as mães precisam trabalhar e não tem como deixar aqui comigo. Ó, aí. Tá vendo? Essa parte aqui, que está só o arame, ela vai direto na cabeça ali, ó. Então, não precisa mais fazer na trança. A gente pode já fazer na cabeça da boneca. Tá? Oi, consegui voltar. Ih, saiu todo mundo. Gente, esse tubo está muito doido. Espera aí. Não, eu vou sair. Eu vou ter que sair, porque eu avisei que ia sair. Agora eu não tenho mais como ficar aqui. Eu vou fechar essa e vou abrir outra. Eu vou ter que sair. 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 Obrigado.